Tivemos uma informação aí de um retorno especial para o fim de The Walking Dead e não, ainda não é Rick Grimes, pelo menos não foi confirmado isso, apesar de já estar nos nossos corações, confirmado já está. Mas cara, o retorno aí é da Lucille, que vai voltar aí e cara, a questão é como que ela vai voltar, porque a gente sabe que ela teve já o final dela, encerrado lá naquele episódio 22, que é muito bom, mas com certeza deve ser alguma lembrança, algum flashback, e aí traz de novo um personagem que é muito querido e odiado também, que é o Negan, né? Então cara, que legal, gostei da informação, quero saber o que tu achou e como será que isso vai acontecer, né? Cara, eu achei assim, ó, incrível, incrível, porque pra mim levou direto a um momento que a gente viu no Heroes Negan, assim ó, não do Negan com a Lucille no flashback, mas o momento do Negan com o Negan. Sabe aquele confronto do Negan atual com o Negan do passado, que não é aquele Negan que a gente vê no flashback, né? Negan mal, é o Negan mal, mal falando com o Negan do presente, né? E eu acho, cara, que essa volta da Lucille é pra representar um pouco de humanidade pra algo que possa estar acontecendo com o Negan nesse momento. E daí eu já chuto assim, ó, a morte da atual esposa dele ali, ser o momento, assim, de ruptura dele, dele literalmente se transformar no Old Nigger, né? Nossa, o older Old Nigger dele. E pode ter um momento, cara, de novamente ter algo dele, da cabeça dele contra ele mesmo, conversando ali, representado, cara, pela Lucille. Que eu acho mais massa até do que ter o Negan de novo com o Negan, que é algo que a série, querendo ou não, já utilizou, entendeu? Sim. Sim. Fica meio anjinho bom e anjinho mal, assim, vai estar o Negan de um lado, o Negan velho, pode ser, e a Lucille do outro pra conseguir. Porque, cara, eu vou por esse caminho, tá? Porque não tem outra solução, tipo, ele não vai estar de boa e pensar na Lucille, porque, pelo que a gente entendeu, aquilo tudo é uma lembrança muito dolorosa e tal. Então, tem que acontecer algo grave. E a gente já vem falando há um bom tempo, aí desde que a gente viu, né, a esposa, que eu não me lembro, eu não sei se é N, alguma coisa assim, mas é a nova esposa aí, né, que vai estar, que está grávida aí do Negan. E, cara, isso do filho é mais ainda, é um nível maior de perversidade caso aconteça alguma coisa com ela. E, cara, eu estou achando... Só que a minha dúvida é que, se acontecer alguma coisa, como que vai ser esse Negan, né? Porque, cara, vai ser, assim, ó, talvez naquele nível pra pior do que ele foi lá atrás quando ele teve aquele primeiro impacto, né, com a Lucille, justamente. Então, eu estou louco pra ver, tá? Eu não estou torcendo, necessariamente, que algo de ruim aconteça, mas se acontecer, cara, vai ser muito legal ver esse Negan. E aí, ele, com certeza, vai ter esse embate ali com ele mesmo, né, do passado, de ter o retorno do Negan antigo. E aí, a Lucille, pra interceder nesse momento, é muito interessante, né, mesmo que seja lendo uma memória, num flashback. Cara, me bateu uma teoria louca agora, uma teoria bela. A gente fica falando, né, sobre, pô, o arco do Sebastian, aquela coisa toda, quem que pode assumir, se vai ter na série, realmente, né? Se tiver na série e se alguém for assumir, e se isso for, sei lá, uma motivação pro Negan voltar a ter, em algum momento, aquele velho ou o Negan, Cara, imagina se a nova esposa do Negan, acaba sendo a personagem que o Sebastian mata, e o Negan, obviamente, por tudo que acontece, todo o seu velho Negan, acaba com o Sebastian, e daí surge esse negócio de Lucille aí, entendeu? Que daí seria uma motivação pra não deixar o Negan voltar a se entregar pra ser aquele velho Negan, né? Sim. Depois de matar o Sebastian. Depois, esse é um ponto muito importante, porque a gente falou no outro vídeo que a gente gravou, sobre a expectativa, que, né, estamos há menos de 100 dias aí, sobre, do retorno de The Walking Dead. Cara, a gente falou sobre isso aí, esse momento, rapidamente, né, sobre o Sebastian, e, cara, uma coisa que eu falei, é, não me importa quem vai matar o Sebastian, mas tem que ser de uma maneira, assim, ó, esplêndida, e também a gente falou sobre o que ele vai fazer, né? E, cara, eu compro muito essa tua teoria, e o Negan, cara, matar o Sebastian seria, assim, ó, muito bem-vindo, e porque a gente sabe que é um personagem que tem uma capacidade de fazer isso de uma maneira, assim, ó, extrema, né? Ainda mais sobre essa condição aí de que o Sebastian tem feito alguém, alguma coisa pra família dele. Então, eu compro muito essa tua teoria aí, e, cara, pode, tentando explorar outras coisas, tem muito a ver, pode ser a Júria que pode entrar nesse aspecto também, porque ele tem muito uma proximidade, né? Eu acho que do Negan, né, ter uma proximidade muito grande acaba sendo com a família dele, e com a própria Júria também, assim, acho que se acontecer alguma coisa. Ou pode acontecer alguma coisa com ele. Pode ser alguma coisa, sabe, quando o personagem tá lá, né, tem um ferimento, né, grave, fica lembrando de outras coisas, a vida passa pela frente dele. Pode ser, eu não quero que aconteça nada com o Negan, se a spin-off for verdade, não vai acontecer, mas um ferimento pode acontecer, se recupera depois, né, isso aí pra série é de boa. Não só o temporal, já mostra de bom, tá tranquilo. Então, cara, eu acho que isso pode acontecer também, que é, e de novo volta pro lance do Sebastian, né, vai e o Sebastian faz alguma coisa com o Negan, porque seria uma substituição à altura pra Rick Grimes, né, no contexto da série ali. Seria, cara, pô, seria. Eu tô muito curioso, cara, pra saber, assim, que importância até que vai ter o Negan pra esse final, né? Como é que vai ter o Negan pra esse final? Porque a gente sabe, pô, são oito episódios que a gente vai ter, muita coisa pra ser contada, e o Negan, um personagem que se tornou extremamente importante, querido, pra galera de geral, assim. Todo mundo gosta do Negan e aquele personagem que não devia gostar, né? Todo mundo gosta do Negan. Mas que importância que ele vai ter? Pô, a gente já viu que ele tá em Commonwealth, a gente já viu ele falando lá com o Mercer, entendeu? A gente já entende algumas coisas. Mas como é que vai se encaixar, cara? Ele dentro de Commonwealth, tem que ter algo grandioso que aconteça com ele pra levar ele pra uma outra coisa, uma outra situação ali. Mas tomar, cara, que isso seja feito de uma maneira que não desvirtue o que o personagem tá no crescente dele dessa décima temporada até. Pô, como ele começa sofrendo tudo em relação lá à maneira como a Maggie volta e escanteia o personagem, a reconstrução do Maggie, o puto embate que tem dele com o Rachel Jr. lá, aquele momento que tá prometido pra ele. E agora, cara, pô, o entendimento dele com a Maggie, entendeu? Não marquem a série nesse crescente, assim, que eles não usem qualquer tipo de recurso pra transformar o Negan do nada. Eu acho que a volta da Lucille é uma certeza que eles estão usando algo que eles já usaram lá no Hears Negan, desse fator psicológico, Negan contra Negan. Mas nesse momento, usando a Lucille. É verdade, é verdade. E que ele tenha um grande papel nesse final, porque a gente esperou ali, acho que no último episódio, a gente esperou um pouquinho mais dele. A gente achava que ele ia ir pro conflito e ele acabou ficando lá cuidando da mulher e do Rachel Jr. e tudo mais. Acho que ali até encaixou, enfim, né? Quem espera é esse do Negan. Tomara que ele seja bem presente e bem atuante aí nessa parte final. Mas assim, tá? Pode falar. Eu tenho uma última pergunta pra ti, ó. Diga. A gente sabe da spin-off, a gente sabe de tudo, e a gente já até, né, já falamos sobre se podia ser mentira ou não. E se o Negan morre no final? Cara, aí eu não vou gostar. Imagina se o Negan morre e volta o Rick e o Negan morre. Porque a gente falou, a gente fez vídeo sobre esse encontro, inclusive. Porque, cara, é... Bom, Negan, se a gente for pensar, a gente já tá na hora extra dele, assim, no sentido se for comparar com os quadrinhos. Porque ele some bem antes, assim, do que ele já tá aí. Então, eu acho que a gente já tá no lucro. Mas, cara, ele é um personagem com tanto potencial que, se a gente for olhar, mas até pela parte de negócio, o estúdio, ele não ia querer perder esse personagem, tanto que já tem planejando spin-off e tudo mais. Mas se não se confirmar, eu acho que, pelo menos, eu, como eu gosto dele, eu não quero que isso aconteça. Mas, pelo menos, tenho certeza que será uma cena muito impactante. Né? Uma coisa que ninguém vai estar esperando e que deva ter um impacto, uma consequência grande ali pra aqueles personagens que estão envolvidos nisso. Porque, querendo ou não, por mais que ninguém, né, todo mundo enxergue o Negan como vilão, provavelmente vai sendo uma ação muito altruísta. A gente sempre falou de ele salvar o Herschel Jr. Se isso realmente acontecer, é uma consequência grande para o Herschel Jr. e também pra Meg e pra todo mundo à sua volta ali, né? Ah, muito, cara. Eu não quero que isso aconteça. Vamos pensar no futuro, galera, entendeu? O futuro precisa do Negan. Exato. Mas vamos tirar dúvida. Então, assim, na dúvida, comente aí se você quer que aconteça alguma coisa com o Negan ou não. Fale aí, comenta aí sobre a Lucille, o que você acha que vai acontecer pra ela voltar. Porque é algo muito curioso, né? É legal, mas é curioso de como que eles vão construir isso. Então, assim, comente aí no canal, tanto se você está assistindo Depois do Fim do Mundo, quanto no canal da Take. Comenta aí o que você está achando, o que você espera. E, além de dar o like no vídeo pra nos ajudar, vai lá no nosso Telegram, né? Pra conversar com a gente, Luque. É, exato, galera. Pô, lá é o lugar, assim, ó, de fãs desse universo do Walkie Dead. Tem muita gente lá já. E tem cada vez mais galera entrando. E nesse final, cara, pô, a gente tem que estar junto, né? O Punk é fã, tem que ter todos os fãs e dar o cuidado pra poder conversar sobre. Porque a conversa, ela não vai parar de jeito nenhum, assim, ó. Antes, vamos falar a verdade, né? Desde o trailer agora, que saiu da Comic Con, até, cara, o último episódio, que vai ser lá em novembro. Cara, a gente não vai parar de falar, cara. É, conversar sobre com quem é fã desse universo também. Então tem que entrar no nosso Telegram lá, cara. Com certeza. Se tem um lugar que vai bombar, cara, é esse grupo do Telegram. Porque a galera tá, agora que não tem nada, a galera já conversa, já troca ideia lá. Imagina quando estiver rolando tudo isso, assim, ó. Vai ser uma loucura. Então, Luque, vamos nos encontrar lá no grupo, trocar ideia. E a gente espera você lá também. Valeu, até mais.